Eita menino, eu duvido que tenha um nordestino que não conheça pelo menos uma coisa que eu vou falar aqui hoje. Vamos comigo entrar certão adentro. Eu digo, quem nasceu por aqui conhece bem o que é cada coisa que eu cito. Tem orgulho e acha tudo tão bonito das grandezas que a nossa terra tem. Quem é filho daqui sabe também o que é valorizar sua região. Tem pela natureza gratidão num banho de cultura e fantasia. E assim vive e convive todo dia com tudo que é a cara do sertão. Um moinho de milho, a manivela, lampião, lamparina e candeeiro. Um colchão de capim, um mosquiteiro, baião de feijão verde na panela. Passador, o corchete a cancela, uma mão preparando um capitão. Lenha seca no canto de um oitão, querosene da marca jacaré. Um tofraque estridente de um guiné, tudo isso é a cara do sertão. Um tripé já repleto de panela, ou um peba criado num tambor. Ver um camaleão mudar de cor, usar pra fechar a porta uma tramela. A perneira, o gibão, cangaia e cela. O alarme é um piado de cancão, arupemba, ancoreta e assaprão. Puleiro de galinha e caçoar, um enxu de abelha arapuá. Tudo isso é a cara do sertão. Um dono de budega ignorante, mulher que rouba santo pra casar. Esfregar mucunã pra esquentar, prato de ágata branco na estante. Forra de pé de serra bem dançante, de buiá cozinhado de feijão. Prender cabra fuljona com cambão, carne de bode assada e bacurim. Feijão fogo na serra com toicim, tudo isso é a cara do sertão. Um retrato pintado na parede. Um cachorro acuando algum tatu. Uma roupa com noda de caju. Um torno de madeira com a rede. Água fria de um pote mata a sede. Machichada é mais quente que tição. Escovinha das que encaixa a mão. Bota a pinha de vez pra madrusser. Aguardente de cana pra beber. Tudo isso é a cara do sertão. Cajarana, imbu e ciriguela. Casa de maribondo pra papeira. Quebra milho pra pôr na forrageira. Um pratão de arroz doce com canela. Da galinha fazer a cabidela. Da canjica rapar o caldeirão. Espalhar a base seca de feijão. Numa lona no sol para secar. Ou tomar lambedor pra se curar. Tudo isso é a cara do sertão. Lavar prato em cima de um geral. Rapadura, batida e alfinim. O aço viu bem fino de um sonho. Pau de arara, picape a rural. Carregar lata d'água usando um pau. Bota lenha pro fogo no fogão. Panhar mola, dá sela pelo chão. Farinhada repleta de beiju. Macaúba, piqui, canapu. Tudo isso é a cara do sertão. Comer tripa torrada com farinha. Na parede um copo bem areado. Melancia comprida no roçado. Um fuso de fiar cheio de linha. Fiol esquento de goma na cozinha. João de barro, mestre na construção. Ferro, abraza, arapuque, o pilão. Soca, soca, xucalho e tamburete. O moinho de pedra ou trinchete. Tudo isso é a cara do sertão. Com fojo pegar peba e prear. Ou juntar moeda no miaieiro. Tomar banho nas águas de um barreiro. Beber de abacaxi, um aluá. Mão de vaca, pirão e mungunzá. O tio, a garrincha e o carão. Limpar mato de inchado em plantação. Cruz de palha pregada na parede. Um gole na cabaça, matar sede. Tudo isso é a cara do sertão. Ralar milho pra preparar pamonha. Ou comer uma piabinha assada. Separar leite puro pra coalhada. Numa lata furada essa castanha. Com toicinho preparar torreira e banha. O jogo de castanha é diversão. Ver calangos se mexendo no chão. E morrer de orgulho todo dia. Sou feliz por viver essa alegria. E também ser a cara do sertão. Viva o povo nordestino.